Pessoal, estamos aqui em Matinhos, Balneário Matinhos, litoral paranaense. E vamos degustar aqui para vocês o melhor pastel aqui de Matinhos. É o Crocs Pastel. Vamos entrar lá para degustar. Dizem que é o melhor. Crocs Pastel, lanche de salgados sucos. É aqui, bem próximo da igreja antiga, bem próximo do Calçadão, na Avenida Principal. Pessoal, vamos degustar aqui o pastel do... Como é que é? Rogério, Crocs Pastel. Crocs Pastel. Crocs. Queijo, é carne com queijo. Carne com queijo. Pessoal, vamos terminar o lanche aqui. Mas, ó, muito bom o pastel aqui do Rogério, em Matinhos. Recomendo. Dá um tchau aí, Rogério. Abre à noite ou não? Até às sete horas. Até às sete horas. Mas abre cedo. Abre cedo. Parabéns. O que é a Avenida Principal aqui? Rua Roque Vernalha. É a principal aqui, né? Isto, centro. É a comercial aqui, né? É, comercial. Número? Número 100. Telefone? É 9694-0312. Evangelho. Isto. Parabéns, hein? Muito bom. Obrigado. Continue assim, viu? Obrigado. 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 Tchau, tchau.